Olá, meus queridos, boa noite para todos, por nos conduzir para mais perto do Senhor, por isso que nós, esse momento de louvor é isso mesmo, para nós sermos conduzidos para mais perto do Senhor Jesus. E agora eu quero convidar meus irmãos para lermos a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 10, Romanos 13, de 8 a 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, é a palavra do Senhor, o Espírito Santo é o autor das escrituras, aqui está a vontade de Deus para nós, Deus revela a sua vontade e vamos ler. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarais, não matarais, não curtarais, não cobiçarais e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos orar. Querido, nós estamos juntos, nós amamos nossos irmãos porque o Senhor nos amou primeiro e e nos ensinou com o exemplo do Senhor Jesus e nós fomos comprados com muito amor, o sangue de Jesus foi derramado por amor e agora, ó Deus, nós somos ensinados a amar os nossos irmãos, amar de verdade, amar com sinceridade. ajuda-nos agora, ó Deus, a entendermos a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor, ela não fique apenas na nossa mente, mas que hoje ela possa descer para o nosso coração e que possamos assumir compromissos e decisões, ó Deus, de fazer a vontade do Senhor, amando os nossos irmãos como o Senhor nos ordena e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, ó Deus, rocha minha e resgatador meu. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a carta aos romanos, estamos no final da carta, nós devemos terminar essas pregações em romanos no início do ano que vem, mas estamos bem pertinho do final e um resumo do que nós vimos até agora foi uma carta, carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ele não conhecia, ele não fundou essa igreja, mas ele desejava muito estar com aqueles irmãos, estar com aqueles irmãos e ele gostaria de que esses irmãos pudessem trabalhar com ele, assim, cooperar com ele na evangelização da Espanha, esse era o objetivo, nós vamos ver isso no final da carta, então ele queria esse apoio, ele escreve essa carta e o apóstolo Paulo era muito difamado do seu evangelho e ele então vai explicar o seu evangelho, ele vai falar o que ele prega, vai esclarecer isso para aquela igreja e nós vimos até aqui, eu estou dando assim, ao longo desses meses, eu tenho falado para vocês várias maneiras de a gente entender essa carta, de a gente resumir a carta, então, nos capítulos de 1 a 3, nós temos a resposta, a pergunta, quem éramos? quem éramos? Paulo responde isso, lá em Romanos 3, de 10 a 12, ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. então, ele está dizendo, aqui está falando da gente, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, que entenda as coisas de Deus, ninguém que busque a Deus, como deveria buscar, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, ele diz isso, então, aqui está falando da gente, e lá no capítulo 1, versículo 18, diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça, está dizendo que nós somos pecadores, ofendemos a Deus com os nossos pecados, e a ira de Deus sobre nós é a coisa mais justa, a punição, o castigo de Deus sobre nós é algo mais justa. Então, esse era o nosso estado, um estado desesperador, em Marcão, desesperador, e nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, nós não conseguíamos, de maneira alguma. E aí, no capítulo 3 a 11, vai dizer o que Deus fez por nós. Capítulo 3, 21 e 22, diz, mas agora, Paulo falou, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção. Então, aquilo que nós não poderíamos fazer, salvar a nós mesmos, porque nós não éramos justos, Deus, então, providenciou uma justiça, como se fosse uma roupa para a gente, uma roupa nova, estávamos com a roupa suja, e Ele providenciou uma roupa nova, para nós nos apresentarmos diante dEle. E como Deus fez isso? Ele fez isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus, o justo, Ele nos justificou, Ele nos substituiu na cruz, e Ele nos deu a sua virtude, a sua retidão, a sua justiça, e Ele levou os nossos pecados, de maneiras que nós somos salvos pela fé somente em Jesus. A lei de Deus, a lei escrita, não pode salvar. Ele vai dizer, a lei não salva. Não é o propósito da lei salvar. A lei diz que nós precisamos de um salvador, e esse salvador é Jesus. Então, o que Deus fez por nós, Ele nos deu Jesus. E a terceira pergunta que nos ajuda a entender essa carta toda é como devemos viver, agora, uma vez salvos pela graça, uma vez salvos por Cristo e Jesus. salvos não por nossas obras, não por nossos méritos, mas por Cristo e Jesus, como devemos viver, é o que Paulo vai falar do capítulo 12, de versículos 1 e 2. A partir do capítulo 12, versículos 1 e 2, até o final da carta, ele vai dizer como nós devemos viver, agora que fomos alcançados por essa graça, agora que fomos perdoados. Ele diz que, portanto, irmãos, portanto, aqui está dizendo, ele está concluindo o que ele disse até agora, ele vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, uma vez que vocês foram alcançados pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, se ofereçam como oferta a Deus, ofereçam vocês mesmos, a sua vida como oferta, diariamente, não é só aqui na igreja, no culto, ofereçam, quando ninguém estiver vendo, ofereçam o seu corpo a Deus. É o sacrifício vivo, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, então nós não temos necessidade de derramar nosso sangue, porque Jesus já fez isso de uma vez por todas por nós, e agora nós oferecemos o nosso corpo, todo o nosso ser, a nossa mente, as nossas motivações, todo o nosso ser, nossos pensamentos, nós oferecemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional da gente, e diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, o mundo em que vivemos, ele tem um padrão, as pessoas têm uma forma de pensar, e a gente geralmente identifica, dizendo, todo mundo pensa assim, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está falando isso, está todo mundo fazendo, quando você ouvir isso, que está todo mundo fazendo, não é para você fazer, você identificou a coisa do mundo, todo mundo está falando assim, todo mundo está pensando, é todo mundo, então olha só, não é para você fazer, você identificou, é o padrão do mundo, entendeu? Mas agora todo mundo faz isso, não é para você fazer, ok? Porque nós temos um outro padrão, não se amoldem esse padrão, não entrem na forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, renovação da mente, vão transformando, vão mudando de pensamento de acordo com o padrão de Deus, conforme Deus pensa, conforme a vontade de Deus, conforme Cristo, conforme o pensamento de Cristo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele vai falar sobre isso, nessa parte mais prática, na primeira parte da carta é bem doutrinária, ou nas duas primeiras que eu citei, e essa parte é bem prática. E ele vai dizer agora como que a gente pode fazer isso, oferecer o corpo como sacrifício, não se conformar com o mundo, como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, ele disse que nós vamos, na sequência do capítulo 12 mesmo, versículo 3 até o versículo 8, ele vai dizer que a gente oferece o corpo quando a gente pratica os dons espirituais, quando a gente trabalha na igreja, conforme os dons que nós recebemos, todos nós recebemos dons do Espírito Santo, o Espírito Santo nos deu dons para trabalharmos na igreja, para ajudarmos os irmãos, nós somos tão abençoados com os dons dos nossos irmãos, mas você também tem algum dom para abençoar os outros. Então, se envolva, trabalhe, pratique o seu dom espiritual, é a primeira coisa. Então, também, ele diz que nós devemos decidir amar com sinceridade, ele está dizendo ame com sinceridade, não seja um ator. A igreja não é um teatro, onde nós estamos fingindo o amor seja não fingido, o amor não pode ser hipócrita, tem que ser um amor sincero. Deus nos mandou amar, amar com amor sincero. E também, na semana passada, falamos sobre a submissão às autoridades, constituídas às autoridades governamentais. Nós aprendemos, nós relembramos isso, vocês já sabem, nós relembramos, não é? O pastor Acre falou, muito útil para o nosso tempo, entendeu? Tempo, a gente fica tão... Eu e vocês ficamos chateados, irritados, decepcionados com as nossas autoridades e como crentes, o que devemos fazer? A Bíblia diz que nós devemos submeter a essas autoridades porque elas foram ordenadas por Deus, foi Deus que ordenou, ele colocou ordem no mundo e deu poder a essas autoridades, ele vai cobrar dessas autoridades, ele vai cobrar, ele tem o direito de fazer isso, nós não podemos. O pastor Acre pregou hoje, Saul, perverso, mal, querendo o mal de Davi, perseguindo e Davi chamando de Senhor com respeito, meu Senhor, eu sou uma pulga comparado com o Senhor, quem sou eu para o Senhor me perseguir? E Davi teve chance de matar a Saul duas vezes e não o fez e chama Saul de ungido do Senhor. Olha só, que não seja a minha mão, que seja a mão do Senhor, a minha não. E Davi está tratando com todo respeito, não é isso? Gente, parece que a gente combinou isso, nós não combinamos, ah, no início do ano, vamos combinar para as pregações se juntarem uma a ajudar a outra. Nós não combinamos isso, alguém fez isso, não fomos nós. Então, rebelar-se contra a autoridade humana, rebelar-se contra Deus, nós podemos discordar, nós podemos usar os instrumentos da lei para nos manifestarmos, nós podemos, temos direitos que a Constituição nos garante, nós podemos fazer dentro da lei, mas nós não podemos nos rebelar, nós não podemos apanhar armas, nós não podemos entrar em grupos de guerrilha, de guerrilheiros, nós não podemos apoiar esse tipo de coisa, nós não podemos fazer isso e não devemos. Paulo diz que nós devemos pagar os impostos estabelecidos pela lei, são caros, são abusivos, eu também acho, mas nós temos que pagar, entendeu? Nós temos que pagar impostos, nós falamos sobre isso. Isso tem a ver com nós, agora somos crentes, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício. Nós não entramos no padrão do mundo, que só nega, que é maledicente, é o mundo que faz memes ridicularizando as autoridades, é o mundo que vai para os aeroportos para vaiar, como o pastor Axel falou, para hostilizar as autoridades. Nos aviões eles fazem isso, e a gente às vezes acha bonito, puxa, está me representando. Olha só, essa tentação, eu tenho que confessar que algumas vezes eu procurei alguma coisa no YouTube, essas autoridades assim hostilizadas. ministro do Supremo Tribunal e outros, eu confesso, o meu pecado, eu estou errado, estava errado, eu confesso, isso não está certo. Nós seguimos as escrituras, nós não andamos conforme o mundo. Diz que as autoridades têm que ser honradas. Então, como que você honra se você passa algo ridicularizando, uma fotografia, uma frase, ridicularizando, coloca no seu Face, no seu Instagram, se a Bíblia manda a gente honrar as autoridades. Você está honrando ela assim? Então, você vai ter que escolher na vida, você tem que escolher, é uma escolha. Ou você vai fazer coisas para agradar a Deus, ou você vai fazer coisas para viver conforme o mundo. Se você é um crente, é natural que você escolha se agradar a Deus, embora contrariado. Falar, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Então, o Novo Testamento diz que nós não devemos deixar de orar pelos governantes, aí é o Novo Testamento que diz, várias vezes vai tratar essa questão de autoridade, e vai falar que nós devemos orar pelos governantes. Você tem orado por eles, nós devemos orar. Uma grande coisa que você vai fazer. Tem muitos crentes orando pela situação do nosso país. Entendeu? E nós cremos que Deus, cremos que Deus pode, de fato, mudar o nosso país. Ele tem poder para isso. Bom, e no texto de hoje que nós lemos, eu quero destacar três afirmações. Uma pregação bem batista hoje, de três pontos. Olha só, coisa boa, não é? Vamos embora mais cedo? Será? Bom, três pontos que eu tenho. A primeira é que nós devemos pagar todas as nossas dívidas, mas existe uma dívida impagável. Está no versículo 8a. Então, aliás, nessa primeira, no versículo 8 vai dizer isso. Deus diz que não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém. Ele está dizendo, o contexto é que ele diz, deem a cada um que lhe é devido, versículo 7, se imposto, imposto, se atributo, tributo, se temor, a temor, se a honra, a honra. Não devam nada a ninguém. Então, ele está dizendo o seguinte, não soneguem seus impostos, pague os seus impostos. O mundo sempre dá um jeitinho de sonegar. Vocês não são do mundo. Vocês não vivem conforme o mundo. Então, você paga o seu imposto. Aquilo que é devido, pague os seus impostos. Então, nós não devemos dever nada a ninguém. Ou seja, não podemos deixar de pagar deliberadamente as nossas dívidas. Eu devo, reconheço, mas eu não pago. Não, não. Eu não nego a minha dívida, mas eu não pago. Não, não é isso que Deus ensina. Não podemos pagar impostos, empréstimos, salário dos empregados, pessoas que nós contratamos, serviços que contratamos. Nós não podemos deixar de pagar a quem devemos. Paulo não está proibindo o crente de apanhar empréstimo, de comprar a prestação, de ter um cartão de crédito, de comprar um carro, porque não tem como pagar o carro à vista. Ele não está proibindo isso, de você contrair empréstimo. Ele não está dizendo. Paulo ensina que o crente não deve ficar devendo deliberadamente. Em suma, o crente não pode ser um mau pagador. O crente não pode ser caloteiro. A Bíblia, o crente, ele é sal da terra, ele é luz do mundo. Esse mundo tão difícil, tão complicado, com tanta inadimplência, por que a gente paga tão caro as taxas bancárias? Eles dizem, a questão é inadimplência. É muito grande. A gente sempre ouve falar sobre isso, gente que não paga mesmo, gente que não paga. talvez a maioria, porque não queira pagar mesmo. Então, tem gente perdendo, não paga condomínio, taxa de condomínio. Tem gente perdendo apartamento, porque não paga condomínio. Chegou um valor, vai tomar apartamento, vai perder, porque não quer pagar. Pode, não quer. Então, o crente é a luz do mundo. Nós devemos ser exemplos para os outros. No seu trabalho, tem pessoas não crentes, colegas não crentes, você é o exemplo, você é a luz de como deve viver. Ele deve olhar para você e falar, eu quero ser igual a você. Ou o que você tem que eu não tenho? Entendeu? Você é diferente. Você é diferente. Então, infelizmente, no mundo evangélico, esse testemunho, não só esse, outros, mas nessa área financeira, é muito, é péssimo. Eu cheguei aqui na igreja há muito tempo e falei sobre o seu Zé das Bolsas. Todo mundo sabe que eu sou cabista, eu sou de Arraial do Cabo, e o seu Zé das Bolsas tinha uma lojinha, lá, próximo à rodoviária. Nós já ficamos lá naquele colégio. Próximo à rodoviária. Em frente ao DPO, lá de Arraial do Cabo. Muito conhecido, comerciante, e ele é o Zé das Bolsas, que ele começou a vida como um vendedor de porta em porta. Acho que vendia, Zé das Bolsas devia vender bolsa. Aí, depois, abriu uma loja. E eu lembro que mamãe ia lá, eu era criança, a gente ia lá no seu Zé das Bolsas. E uma vez, eu voltei a Arraial, e a loja estava fechada. E eu soube que o seu Zé das Bolsas voltou a fazer a coisa que ele fazia antes, vendendo de porta em porta, porque ele tinha falido. E eu fiquei triste com isso, a gente fica triste. Lutador, chegou a ter uma loja, e aí diz o seguinte, a notícia é triste, os crentes faliram, Zé das Bolsas, comprando e não pagando. Seu José. Compravam e não pagavam. E aí conseguiram falir. Ele acreditava, ele confiava na pessoa, chegava, às vezes, para comprar, aquele cocózinho na cabeça, assim, a roupa, às vezes de terno e gravata. Jonas, lá de Arraial, também morou lá, pertinho lá, Jonas, perto da rodoviária. Faliram o Zé das Bolsas. Aqui na igreja, tivemos dificuldade aqui na igreja. Quero comprar um carro, vamos fazer um financiamento aqui na igreja. O pastor Acres sabe disso, a dificuldade. Ninguém queria financiar para a gente. O problema não estava com a gente. O problema é que as igrejas não pagam. A igreja não paga. Então, nenhum, tivemos uma dificuldade, a gente, demos uma entrada no carro, agora queremos financiar essa parte, uma parte pequena. Vamos ver qual financeira, qual o banco. Ninguém queria. Ninguém, não foi isso? Ninguém queria. Aí eu quero falar também sobre, sou pastor também, aí piora mais a situação. Há muito tempo, um amigo meu, um dos mais honestos, mais corretos, que eu conheço, um homem digno, foi comprar um carro também, tinha um dinheiro, tentou fazer um financiamento, não pôde fazer, porque é pastor. E aí teve que pedir um irmão da igreja para comprar um carro no nome dele, para assumir o financiamento, porque pastor não paga. É uma vergonha? É sobre isso que Paulo está falando. A ninguém devais coisa alguma. Mas há uma exceção a essa regra, tem uma exceção, tem uma dívida que a gente, já contraiu, você já tem, olha só, tem uma dívida impagável, você tem. Você não gosta de dever, pastor não gosta de dever ninguém, quando eu estou devendo, eu não durmo direito, eu não consigo comer direito, eu fico mal humorado, a minha vida se esvai, passou a ter um medo de dívida, eu já perdi cada negócio, porque eu, sempre com medo de dívida. Gente, o que eu vejo de crente falar isso, graças a Deus, eu tenho medo, eu fico tremendo, só em pensar em dever, eu fico, então, tem gente que fica desesperado, só em pensar em dever. Mas tem uma dívida, querido, se você é desesperado, o que você tem? Essa você não consegue, e outra coisa, você não consegue pagar nunca, porque ele diz, a ninguém devais nada, a não ser o amor de uns pelos outros. Então, Paulo volta agora a falar de amor, ele já falou, lá, no versículo 9, do capítulo 12, sobre o amor não fingido, então, ele vai falar agora que nós temos uma dívida de amor, vai falar para os crentes de Roma, vocês têm uma dívida para com seus irmãos, era uma igreja de judeus e gentios, que se odiavam, no mundo eles se odiavam, aí iam se convertendo, os judeus se converteu, foi para a igreja, os gentios também, eles eram inimigos, amigos terríveis, não queriam nem, não comem juntos, se excluem mesmo, e agora são irmãos em Cristo, por isso esse tema é tão importante na igreja, porque era um caso sério, judeus chegavam na igreja, e aí vai marcar um futebol para o dia de sábado, o judeu, mas que isso, o dia de sábado, o dia não pode, de maneira nenhuma, e tal, aí, não, no domingo, vamos fazer um jantar na igreja, depois do culto da noite, vamos fazer um jantar na igreja, aí vai lá, torresmo, pernil de porco, é uma, tem feijoada, gente, o judeu fica desesperado, eu não como isso, eu não posso comer, então, olha só, tinha tensões na igreja, a gente vai ver isso mais no capítulo 14, então, era muito importante para essa igreja, é saber se amar, o amor, para todas as igrejas, Paulo é recorrente, mas ele fala, essa igreja precisava, essa igreja mista, precisava de se amar, então, o amor aos irmãos, é uma dívida perpétua, e impagável, o amor é uma obrigação eterna para todos nós, porque nós vamos entrar na eternidade, vamos continuar tendo que amar os irmãos, não é, nosso casamento vai até que a morte separe, o casamento vai, até que a morte separe, morreu, lá no céu não tem casamento, gente, como vai ser isso lá, pastor, não sei, mas não tem casamento, nós seremos irmãos, e não tem esse casamento, acabou esse compromisso de casar, pastor, você me deu uma grande notícia, espero que ninguém pense assim, pastor, que grande notícia você me deu, então, quer dizer que, não, claro que não, a maioria está lamentando, é, ah, pastor, é tão bom o meu casamento, eu queria passar a eternidade casado também, não, não tem, mas olha só, nós vamos passar a eternidade nos amando, esse amor, é perpétuo, e é um mandamento recíproco, aqui ele está falando de amor à igreja, porque ele vai falar de uns aos outros, então, não é amar as pessoas, o mundo, aqui ainda não é amar o próximo, mas é amar os irmãos da igreja, então, o sentido é claro, nós devemos amar ao nosso próximo, com a certeza de que sempre estaremos, aquém do que o senhor deseja que o façamos, a intenção de Paulo com essa exortação, é impedir, de que possamos pensar que já amamos o irmão, o suficiente, então, nunca amamos o suficiente, você está ajudando o irmão, você está auxiliando esse irmão, já ajudou tanto, falou, agora pastor, eu já fiz tanto, eu não vou fazer mais, olha só, Deus proíbe isso, você tem uma dívida com ele, você não pagou sua dívida, você não pagou, você precisa continuar pagando, amando seu irmão, e por que devemos amar assim? Devemos amar, porque Deus nos amou, lá no capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus demonstra, seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, então, Deus nos amou, lembra, nossa situação, desesperadora, e Deus nos amou, entregando seu filho, por isso que ele diz, meus filhinhos, Jesus falou, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus agora, lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, como eu amei vocês, então, ele amou, e deu a vida por nós, e ele está dizendo, vocês devem dar a vida pelos seus irmãos, esse é o amor de vocês, você já amou a ponto de dar a vida pelo seu irmão, é esse amor, é uma dívida impagável, e a gente tem que amar com qualidade, com sinceridade, o amor deve ser sincero, ele falou, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, tenha o seu irmão como se fosse seu irmão de sangue, prefira dar a honra aos outros mais do que a si próprio, honre seus irmãos, dê o primeiro lugar para eles, dê o primeiro lugar na fila da cantina para o seu irmão, daqui a pouco tem comida, dê o lugar, dê preferência, ao irmão, aos idosos, às crianças, você ama, por favor, não é isso? Dê o primeiro lugar, honre as pessoas, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades, tem irmãos necessitados, quem são eles? eu posso ajudar, eu quero ajudar, eu devo ajudar, porque eu amo meus irmãos, eu honro a Deus com isso, é a oferta a Deus, o meu corpo como sacrifício vivo, compartilhe o que vocês têm com os santos, pratiquem a hospitalidade, desejem receber pessoas na casa de vocês, entendeu? Abra as portas da sua casa, abra o seu coração e as portas da sua casa, convide para uma refeição, para estar com você, passar uma tarde, convide os irmãos, entendeu? Acho que vai ser um tempo muito bom aqui, pastor, quando nós perguntarmos, essa semana, quantos irmãos receberam pessoas na sua casa? Tem as reuniões de grupo, que já recebem a hospitalidade, mas quem levou alguém para a sua casa? para uma refeição, para estarem juntos, para conversar, depois de muito tempo de ninguém me convidar, porque meus filhos agora estão adolescentes, quatro filhos e dois adolescentes, ninguém me convida mais, teve um casal essa semana que teve a coragem de me convidar, eu fiquei contente demais, e sobrou comida, sobrou muita comida, mas olha só, hospitalidade, Fernanda faz assim, depois ela me pega, gente, lá fora, esse é o meu primeiro ponto, gente, então, não devais nada a ninguém, então a gente não tem que pagar as dívidas, assumidas, e eu quero falar um pouquinho disso lá na aplicação também, quero tranquilizar mais vocês lá no final, e com isso nós temos uma dívida, que é de amar os irmãos, ele diz que o cumprimento da lei é o amor, olha o versículo 8, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, então, essa é a questão, quem ama o próximo, aí já saiu do amor, de uns para com os outros, da igreja, agora a gente está falando sobre o próximo, e a pergunta é, quem é o meu próximo? Lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, na parábola do bom samaritano, Jesus explica quem é o meu próximo, porque tem um doutor da lei que pergunta, quem é o meu próximo? e ele diz, ele conta a parábola do bom samaritano, que é inimigo dos judeus, e os samaritanos não se falam, e aí, um judeu, ele é roubado, ele apanha, e fica estirado no chão, é o judeu, dois religiosos passam, olham e dizem, não, mas está na hora do culto, da IBC, vamos embora, não vamos, larga, eles são judeus também, mas passa um samaritano, bom samaritano, que é inimigo dele, chega, e cuida dele, desce do animal, ou hoje em dia desceria do seu carro, cuidaria dele, colocaria o remédio que ele tem, faria os primeiros socorros, e depois, levou até o local, pago, tipo uma estalagem, tipo um hotel, e aí colocou ele lá, e pediu que o dono daquela propriedade pudesse cuidar dele, e disse, olha só, aqui está o dinheiro, e se ele ficar devendo alguma coisa, se tiver, eu quando voltar, eu pagarei, está pagando para o inimigo, e Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem é o próximo? É o levita? É o religioso, ou é aquele que era inimigo, e está cuidando? Então, ele está falando o seguinte, que o próximo, na verdade, é a pessoa que precisa de ajuda, esse é o nosso próximo, nós devemos amar a pessoa que precisa, pode ter uma religião diferente da nossa, pode ser uma pessoa que fez muito mal para a gente, uma pessoa que deseja mal, um vizinho terrível, intransigente, esse é o, ele está precisando, ele é o nosso próximo, ok? O próximo é aquele que precisa, é essa a mensagem, então, aquele que ama o seu próximo, tem cumprido a lei, então, amar, não é dizer que ama a gente, é fazer alguma coisa, afinal de contas, o publicano foi lá, e fez alguma coisa, o amor tem que ser fingido, tem que receber pessoas em casa, não é isso? Então, o amor é prático, não é um sentimento, e, então, o amor é o cumprimento da lei, que lei é essa? Os dez mandamentos, ele vai, ele vai citar os dez mandamentos, ele vai citar quatro dos mandamentos, que é a lei moral de Deus, os dez mandamentos revelam o caráter de Deus, revelam o que agrada a Deus, e, essa, a lei, ela, não salva, entendeu? O objetivo da lei não é salvar, mas a lei mostra que nós somos transgressores dela, e, a lei funciona como um espelho, que o espelho diz apenas o que precisa ser feito, você olha no espelho, todo mundo olhou no espelho, o espelho mostrou, você viu o seu rosto, viu a sua roupa, e aí, ele não pode fazer mais nada, entendeu? Ele mostrou a realidade, e aí você falou o seguinte, essa roupa não está boa, aí ele falou, aí trocou de roupa, quantas mulheres aqui trocaram de roupa hoje, colocaram e trocaram, entendeu? Ou, olhou, batom, maquiagem e tal, isso não ficou legal, cabelo, dê uma olhadinha, o espelho só mostra, é igual o espelho lá da Raquel, do dentista, que é o espelhinho, ela tem o espelhinho, ela coloca, mostra a cara, não é isso? Mas, espera aí, ele só mostra, identificou o problema, mas ela tem que pegar, aquele motorzinho, bendito, e começar a trabalhar ali, anestesia, então tá bom, a lei, ela só serve para isso, ela mostra, que nós somos transgressores, mostra o caráter de Deus, a santidade de Deus, então, a lei, ela diz que nós precisamos de um salvador, nós precisamos de cuidar, então, o espelho mostrou que você precisa pentear o cabelo, trocar a roupa, ou mostrou a cara, então, a lei diz que nós precisamos de um salvador, por isso que Paulo escreveu que a lei é como um tutor, como um haio, um pedagogo, que nos conduz a Cristo para sermos justificados, a lei demonstra-se o nosso estado terrível, e nos leva para o médico, mas a lei também funciona, agora que nós fomos salvos por Cristo, a lei mostrou o nosso pecado, e nós corremos para Jesus, a lei funciona como uma norma de gratidão, entendeu? Então, uma norma de gratidão, ela agora funciona como nosso padrão para agradarmos a Deus, a lei é a maneira que Deus deseja que nós vivamos, mostra a maneira como a gente deve viver, por isso que Lutero dizia, a lei me leva a Cristo para a salvação, e Cristo me manda de volta a lei para a minha santificação, então, a lei é muito importante para a nossa santificação, entendeu? É a lei, é a lei de Deus, ela me leva para o primeiro contato que você tem com a lei, diz, eu não faço isso, eu estou perdido, aí, não, tem um salvador, Jesus, eu entrego a minha vida ao meu salvador, que morreu na cruz por mim, e agora que você é crente, você diz, Jesus, o que eu faço para agradar o Senhor, para honrar o Senhor, o que eu faço por tudo que o Senhor fez? E Jesus fala, aponta para a lei de volta, me obedeça, obedeça os meus mandamentos, então, em gratidão a Deus, eu busco obedecer aos mandamentos, eles não salvam, quem salva é Cristo, mas eles me santificam. E nós vamos para o último ponto, terceiro ponto, o amor, ele não pratica o mal contra o seu próximo, está bem? O amor não pratica, olha o versículo 9, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento todo, se resume neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele está dizendo o seguinte, é o resumo que Jesus fez também, e os rabinos também conheciam isso, que toda a lei se resume em duas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Quem consegue fazer isso, cumpre toda a lei. E ele vai aqui citar quatro mandamentos, dizendo o seguinte, quem ama, obedece os mandamentos, e a gente vai analisar isso. Então, em primeiro lugar, quem ama, não trai, porque ele diz, não adulterarás. Então, quando duas pessoas se deixam arrastar por paixões físicas, a razão não é que se amem muito, mas sim que se amam um pouco. Quem ama o seu próximo, não vai se deitar com a esposa dele, não vai se deitar com o marido dela, não vai trair o seu próprio cônjuge, vai fazer tudo para proteger o seu casamento, e o casamento do outro. Então, essa é uma questão, a questão do adultério, porque a pessoa não pensa no outro. e eu estive com um amigo meu num congresso, num encontro, eu estive com um amigo meu, e eu cheguei lá, o humor dele mudou. E daqui a pouco ele falou, você está vendo aquele homem ali? Está vendo aquele homem? Foi aquele homem que se deitou com a minha mãe e trouxe muita tristeza para o meu pai. Meu pai era um homem íntegro, um homem crente, e aquele homem se deitou com a minha mãe. Então, olha só, marcou esse coração dele? Está marcado. Não conseguiu, já velho, não conseguia superar essa situação. Então, é algo muito sério, você tem que amar o seu irmão, você tem que amar o seu próximo, então você tem que preservar o casamento dele, você tem que amar os filhos dele, você tem que amar o seu sogro, você tem que amar a sua sogra, você tem que respeitar. Tem uma igreja inteira que ama você, você tem que pensar nisso também. Tem os seus irmãos, então a gente fica muito triste quando tem um irmão que cai em pecado aqui. A tristeza da igreja, é pior do que um culto fúnebre aqui na igreja, quando a gente tem que disciplinar uma pessoa. Por adultério, por exemplo, já aconteceu isso. Para a gente, então, olha só, o adultério só pensa nele, só pensa, é o prazer, e não ama ninguém. Por isso que ele está dizendo, quem ama cumpre a lei. Você tem que pensar no outro, nas consequências do outro. O que você vai gerar no outro? O que você vai gerar na sua esposa? No coração da sua esposa? Você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí você vai e comete, e você fica adulterando, e você fica enganando ela. E você diz que ama. Não ama, gente. Você ama você mesmo. Você ama você mesmo. Segundo, quem ama não mata. Não é isso? Não matarás. Se cumprir a sua dívida de amor, não matará, porque o amor nunca busca destruir, mas sim construir. O amor nunca pode odiar, porque o amor é sempre bondoso. O amor não pode perseguir e destruir o inimigo até a morte, mas tentar fazê-lo amigo. Quem ama não vai abrigar sentimento de ódio, de vingança no seu coração. Quem ama faz tudo para preservar a vida do próximo. Não foi isso que o publicano fez? Então, quem ama não mata. Então, desde que eu sou criança, hoje, então, nem se fala. A gente fala de namorada matando namorada, marido matando mulher. Todo dia tem isso. E é por amor. E tem gente que acredita nisso mesmo. Mas está por amor. Gente, Jesus amou, e o que é que ele fez? Hein? Ele morreu por nós. Ele não matou a gente. Ele morreu por nós. Quem ama, gente, se sacrifica. Ajuda o outro, né? Ajuda de ficar a vida. Quem ama também tem um coração doador, porque ele diz, não furtarais. E aqueles bandidos pegaram lá o judeu lá. O bandido devia ser judeu contra judeu. Furtando e batendo nele. Mas quem ama não é doador. Se cumprir a sua dívida de amor, nunca roubará, porque o amor sempre está mais preocupado em dar do que receber. Quem ama o próximo é honesto, justo, transparente. Quando negocia, você vai respeitar os bens do seu próximo. Então, você não vai vender gato por lebre. Você não vai enganar. Você vai respeitar. Você é um doador. Você é um doador. Então, quem ama não tem um coração doador. Não furta. Não faz gato em casa. Gato de água, gato de luz, gato net, furtando, né? Triste, né? E tem crente que faz isso. Tem crente. Eu fui em casa de crente. Fala, onze horas, a lâmpada incandescente, de cem, brilhando, entendeu? Brilhando. Eu falei, gente, o que é isso? É sócio aqui? É sócio da empresa de eletricidade? Não, Rui. Aqui a gente não paga luz, não. É crente. E para a minha tristeza, da minha família ainda, gente. Se fosse da de Fernanda, ainda ia, mas minha. Quem ama não inveja, porque diz, não cobiçarais. Se cumprir a sua dívida de amor, não cobiçará. A cobiça é o desordenado, o incontrolado desejo da coisa proibida, da coisa que você não deveria desejar. Quem ama não inveja a prosperidade do próximo, não se ressente quando ele é promovido, quando compra um carro novo, um apartamento em Arraial do Cabo, quando arranja a namorada que você queria, você não fica com raiva se perguntando por que ele e não eu? Quem ama não inveja, fica feliz. A gente se alegra com os outros, chegou um irmão, um carro novo, um vizinho, você fica alegre, graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus. O irmão está viajando, foi para o exterior. gente, que o senhor o ajude, não me desampare, mas que bom, graças a Deus e tal. Então, quem ama, queridos, cumpre a lei. É essa a questão. Quem ama, cumpre a lei. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Se você ama, quem ama, e você deve amar cumprindo a lei. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Não pratica o mal. Então, se o adultério, se você mexer com a mulher dele, isso é mal. Até de olhar com intenção impura para a mulher dele, isso é mal. Entendeu? Você não fica com os bens dele, você não deixa de pagar para ele. Você só faz, o amor só faz o que é bom. O amor é bom e não mal. O amor é altruísta e não egoísta. O amor coloca sempre o outro na frente do eu. O amor respeita a vida do outro. Por isso, quem ama não mata. O amor respeita e honra a família do outro. Por isso, quem ama não adultera. O amor respeita os bens e a propriedade do outro. Por isso, quem ama não furta. O amor respeita o bom nome do outro. Por isso, quem ama não presta falso testemunho e não difama. O amor não deseja o que é do outro. Antes, está contente com o que Deus lhe deu e o que deu ao outro. Por isso, aquele que ama não cobiça. Paulo não cita os mandamentos que falam sobre o amor a Deus. Por que que não cita? Por quê? Porque quando nós amamos o próximo, quando você ama da maneira que você está amando a Deus. É isso que diz lá 1 João 4, 20 e 21. se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso. Eu amo a Deus mas odeio irmão. É mentiroso. É Deus que está falando. Pois quem ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deixa o mandamento. Quem ama a Deus ame também seu irmão. Então, quando você cumpre o mandamento você não adultera não furta quando você não cobiça quando você não mata você ajuda o irmão a ter saúde você contribui você demonstrando que você está amando a Deus. por isso que Paulo não coloca os primeiros quatro mandamentos. Como você prova que ama a Deus? Como eu posso provar? João 14, 21 diz quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama. Quem tem é o seguinte você conhece os mandamentos? Você tem então. Você conhece os mandamentos? Então você tem. Aquele que tem me obedece esse é o que me ama. Como que Jesus sabe que você ama? É você cantando? É você declarando? É você chorando? Não. É você obedecendo. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama guardará a minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou. Então a questão o que você vai fazer com isso que você está aprendendo aqui agora? Você já sabe. E você sabe o que você tem que fazer. E se você está em pecado você tem que se arrepender e abandonar o pecado. E se você já tem é correto com a sua vida com Deus você precisa melhorar. Você pode melhorar mais ainda a questão o que você vai fazer com isso que você está ouvindo agora? qual a decisão que você vai tomar? Essa é uma questão. Isso a decisão que você tomar vai demonstrar o seu amor por Deus. Se você não ama você vai dizer olhou no espelho se viu viu os defeitos e diz eu não estou nem aí eu quero viver feio do jeito que eu sou. mas se você olhou o espelho a palavra olhou Cristo no espelho e você está dizendo eu estou tão diferente você vai ajeitar a sua vida. Você vai procurar ajeitar para ser conforme Jesus não conforme o mundo. Este é o meu mandamento amem-se uns aos outros. Resumindo o crente não deve ficar devendo nada a ninguém. o amor é uma dívida perpétua do crente. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. O resumo da lei moral de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama não faz mal contra o seu próximo. E vamos para as aplicações e eu estou terminando. Primeiro não deixe de pagar ninguém. Não só negue impostos. Não faça gato. Não atravesse para o outro lado da calçada como você vê um credor seu. Não deixe de passar em frente do comércio. Vá lá e negocie. Conversa com a pessoa. Fala, eu não tenho condições agora, mas eu vou ter condições. Eu vou pagar você. Entendeu? Eu quero pedir perdão, mas, pelas vezes, pelo que eu não falei, eu estou com vergonha, estou com muita vergonha, mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu queria que você me desse mais um tempo para eu pagar. Eu vou levantar esse dinheiro, eu vou pagar. negocie dívidas com juros exorbitantes. Eu acho que tem gente aqui que eu tenho que ser justo. Às vezes, cai na arapuca do cartão de crédito, cai na arapuca do cheque especial, às vezes, de um financiamento, uma negociação que não foi bem pensada, e aí você é o seguinte, você é crente, você é um bom pagador, você ama Deus, e isso está acabando com você. Os juros, não tem nem como você pagar mais isso. olha só, negocie. Vai tentar negociar. Vai lá. Gente, isso não dá para mim. Se eu pagar, eu não tenho como colocar comida em casa. Então, eu fiz um negócio, o negócio não foi bom, mas olha só, negocie. Vai lá, eu quero pagar. Como eu posso pagar? Ah, dividi em 60 meses. Tudo bem, vamos dividir isso, eu vou pagando um pouquinho. posso pagar um pouquinho? Negocie. Porque tem muita gente devendo que é excelente, isso não cabe, eu tenho que ser justo, não cabe para essa pessoa. Ele é um excelente, e por um motivo, se descontrolou, ele não é assim, não é. Sempre os negócios corretos, mas aconteceu uma situação, e às vezes acontecem situações difíceis, mesmo, acontecem situações, mas tem situações complicadas. Uma doença, uma situação que a pessoa tem, e às vezes um mau negócio, a pessoa deu uma cabeçada mesmo, o que fazer? Mas ele é ótimo pagador, negocie, vai negociar. Isso não se, eu não quero aplicar isso a você, a única coisa que eu aplico é, negocie, tenha coragem, vai lá, me diga, vai ao comerciante, vai à pessoa, vai à instituição financeira, vai ao seu banco, mas não deixa para lá, ah, isso, vai lá, inversa, ok? Vai conversar. ao terminar esse culto, você verá muita gente aqui, eu queria que você não deixasse, não se esquecesse, de que você tem uma dívida impagável para com toda a pessoa que você vê, você vai cumprimentar a pessoa, você vai ver pessoas de longe, e você vai pensar sempre assim, eu tenho uma dívida com essa pessoa, a dívida do amor com essa pessoa, entendeu? E às vezes tem alguém que você não é muito amigo, tem alguém que tem, você não está aqui dentro, mas não tem, entendeu? Não tem aquela química, como diz Augusto Nicodemo, diz, não tem química com a pessoa, você é mais amigo de um, de outro, do outro não, mas quando você olhar, você diz, eu tenho uma dívida com essa pessoa, impagável, de amar, eu preciso amar essa pessoa. não somente hoje, mas sempre lembre-se disso, todos os dias que você acordar, todas as pessoas que você encontrar, haja com amor, demonstre cortesia, bondade, paciência, compreensão, independente das circunstâncias, então, Paulo diz claramente que esta é uma dívida sua para com todas as pessoas. Já pensou quantas mudanças radicais aconteceriam se começássemos a viver nesta base, diariamente ao encontrar, cada pessoa diríamos a nós mesmos, preciso mostrar algum amor a essa pessoa, não importa o que aconteceu, eu tenho a obrigação de pagar uma dívida. Então, é o próximo, ele está em dificuldade, você diz, alguma coisa eu posso, eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Você precisa entender uma coisa importante, é a relação entre amor e disciplina, eu tenho que explicar sempre aqui na igreja, pastor, não, olha só, você não foi a primeira pessoa a me dizer isso, porque, pastor, você está falando de mim lá, pastor, você está me entregando, olha só, o que tem de gente falando a mesma coisa para mim, diz, pastor, é tão bonita a pregação de amor, pastor, eu fico arrepiado, eu chego a ficar arrepiado com a pregação do senhor, pregação boa sobre amor, pastor, mas olha, pastor, o senhor não ama, pastor, porque a igreja disciplina, a igreja disciplina, a igreja exclui pessoas, a igreja confronta pecados, a igreja, então, olha só, existe uma relação muito grande de amor e disciplina, total, você não disciplina seu filho, você não corrige, você chamou a atenção de algum filho hoje, pequeno, teve alguém aqui que não chamou de atenção do filho, pequeno, que não corrigiu, por que você faz isso? é porque você não ama? você quer o mal dele? é porque você disciplina a gente, Deus não faz isso com a gente? eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo? entendeu? então, Deus repreende os seus filhos, entendeu? e aqui na igreja nós repreendemos os irmãos, não os de fora, os daqui, então, lá em casa, eu disciplino e castigo João Pedro, Serginho, Sofia e Serena, às vezes dá vontade de pegar o filho do outro, ah, se fosse comigo, ou criança, ah, se fosse, eu fico assim, eu sei que alguns também ficam, mas não são meus filhos, ok? não são meus filhos, então, nós não disciplinamos de fora, disciplinamos nossos irmãos, por amor, para que eles voltem, todos aqueles que disciplinamos, disciplinamos para que eles se arrependam, se arrependam, em muitos casos, que voltem, e outros casos, que procurem uma outra igreja, para congregar, mas disciplinamos, o amor não é um sentimento, mas é obediência, mesmo quando você não gosta de uma pessoa, você tem uma dívida com ela, então, você é uma, é algo que você faz, amar é fazer alguma coisa, não é? é fazer alguma coisa, é mais que sentimento, eu te amo muito, não, faça, ah, pastor Fernando, eu te amo muito, olha, dá uma onça para ele, vai ajudar na obra dele, não é? o dissem, nem sei o que que é, que nunca vem na minha mão, dissem, eu sei que 50 é onça, que eu lembro muito, até de uma parenta, minha muito, muito querida lá, parenta da minha esposa aqui, não é? dizer quem é, quando eu olho para aquela onça, é, lá da tabua, mora lá, quinto lugar, Deus nos dá generosamente, aquilo que ele exige de nós, então, nós temos dificuldade de amar, pastor, eu não consigo, olha que notícia boa, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor, em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos deu, então, Deus, como se nos batizasse com o Espírito Santo, nós fomos batizados com amor, como batizados, como fôssemos batizados com amor, nós estamos cheios de amor, no nosso coração, por isso que o primeiro fruto do Espírito, é o amor, alguém disse que, é o único fruto do Espírito, é o amor, e que os outros, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo tem a ver com amor, o fruto do Espírito é o amor, então, Deus, coloca no nosso coração, aquilo que nós precisamos, Deus nos dá aquilo que nós precisamos, então, pastor, não consigo, consegue, Deus, me dê amor, para com essa pessoa, para com os meus irmãos, Senhor, me dê amor, que eu tenha um coração doador, tá bom? Eu quero terminar, então, diante disso, são decisões que nós temos que tomar, se em algum momento, você, algum pecado, o senhor foi denunciado, ficou assim, a luz brilhou no seu pecado, então, você pode, se arrependa, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e se em algum momento, também, você lembrou de um pecado do passado, não fique triste com isso, eu quero dizer, a grande notícia é essa, é que Jesus morreu na cruz, e já, o seu pecado foi pago, não fique assim, não fique com vergonha, não fique, não se ressinta, não viva tudo de novo, se em algum momento, eu falei alguma coisa, você lembrou de coisa triste do passado, a grande notícia do evangelho é essa, é que você foi perdoado, foi limpo, e declarado justo, Deus declarou você justo, aquele sangue derramado no Calvário, cobriu todos os seus pecados, e a Bíblia diz que ele lançou os pecados para longe, você, se ele lançou para longe, não fique com ele na sua cabeça, coloque ele onde ele deve estar, longe, onde você não tem mais acesso, então, olha só, você foi perdoado, quero te dar uma grande notícia, aqui, e a outra coisa para nós, é o seguinte, é a decisão para a gente melhorar, entendeu? Pastor, eu amo, mas eu não amo, assim, pastor, eu não tenho como uma dívida, é uma maneira mal, mas eu ouvi, e eu quero cumprir, e eu estou decidindo fazer isso, que o Senhor, que é amor, que o Deus de amor, me ajude, a viver assim, porque eu sei, que Ele me salvou por amor, e eu devo ofertar, a oferta do meu corpo, a Ele, de todo o meu ser, deve ser em amor, em gratidão, é da vontade de Ele, que eu vivo assim, que o Senhor nos ajude, amém, vou ficar de pé, por favor, por favor, e aí, Se tem um irmão ou irmã que quer nos representar diante de Deus, pedindo a Deus, nos ajude a agradar o Senhor assim, amando meus irmãos e amando o próximo, aquele que precisa, porque esse é o desejo do Senhor, ajude-nos a pagar essa dívida impagada todos os dias, é como se pagasse só os juros da dívida no capital principal, a gente está devendo, só vá nos juros, entendeu? Por favor, qualquer irmã ou qualquer irmã nos ajude a oração, por favor. Querido Deus, muito obrigado a todos os meus irmãos queridos, para sempre, por esses irmãos tão especiais, tão amigos, tão leais, tão fiéis, tão sérios, tão comprometidos, e que amam a palavra do Senhor, e agora, mais uma vez, o Senhor demonstra a vontade do Senhor para cada um de nós, essa é a vontade, o Senhor revela a nossa dívida, que nós temos uma dívida impagada, uma dívida boa de ser paga, porque nós pagamos com amor, com doação, nós pagamos com, preservando nosso irmão, respeitando nosso irmão, acolhendo nosso irmão, é assim que nós pagamos essa dívida. E a tua palavra diz que fazendo isso, nós cumprimos a tua lei. Nós, antes, éramos transgressores da lei, e nós fomos salvos da maldição da lei, nós fomos salvos da condenação da lei, e agora que fomos salvos, nós somos, o Senhor Jesus nos manda de volta à lei, para amarmos e obedecermos esta lei, vivendo como o Senhor, o Senhor deseja. Ajude os meus irmãos, ajude as decisões aqui tomadas, Deus. Tem várias, com certeza, várias decisões, irmãos sérios e comprometidos estão tomando decisões aqui. Ajuda, Deus, e derrame o seu amor em cada coração, ó Deus, dos teus filhos aqui. Mais amor, transbordante, para que eles possam, Deus, amar, de fato, a Deus, uns aos outros, como o Senhor assim requer. Uns aos outros e ao próximo, aquele que está fora. Obrigado, Deus, por esse culto, bendito, essa hora tão especial nas nossas vidas. Ajuda, Deus, e dá ao Deus que possamos hoje ter tomado a decisão de sermos mais parecidos com Jesus, que era todo amor. Em nome dele nós oramos. Amém.